Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e hoje galera, antes de tudo, né, feliz Páscoa aí pra todo mundo. Hoje é domingo de Páscoa e chegou aí o evento do coelho, né, com um novo token no evento que o primeiro token foram aqueles ovoszinhos, né, o verde, o vermelho e o azul. Já vão resgatar esse prêmio aqui que é o do vermelho, se eu não me engano. E hoje chegou, né, o token do coelho feliz. E eu vou estar ensinando vocês a pegar esses coelhos e estarem conseguindo vários skins de armas, que são os prêmios que tá dando pra trocar. Como vocês podem ver, dá pra pegar tanta skin do... se eu não me engano é da M4A1 e essas outras duas skins aqui, ambas por seis tokens de coelho. Então eu vou estar dando umas dicas pra vocês de como tá pegando e eu também vou falar um pouco sobre o evento... Não é um evento, é uma adição dos itens gratuitos aqui no evento de Páscoa, que é uma nova prancha. Então, né, eu vou estar explicando tudo certinho, eu vou estar chamando uma partida de salto explosivo, que é um modo de jogo que iniciou aí no Free Fire e tá muito legal. Mas antes disso, né, vamos falar aqui um pouco do evento. Pra pegar os tokens, vão ter missões diariamente. As primeiras missões são essas aqui de você entrar por um dia, né, você entrar e você já ganha dois. E você jogar qualquer modo duas vezes. Mas como assim? Eu vou explicar certinho pra vocês, bora chamar aquela partida e quando eu tiver na partida eu volto. Mas então, eu já tô aqui na partida de salto explosivo, não vou botar a skin ali porque a gente já pegou os prêmios de jogar, né. Se você jogava C8V, você ganhava lá um capacete épico e eu já peguei, mas enfim. Pra você tá pegando esses tokens, você vai tá podendo pegar seis por dia. E aí, vai ficar até o dia 29, ainda não começou, começa dia 22. Por isso que não dá pra pegar ainda. Se tem lá a missão de jogar duas partidas, não tenta fazer agora porque não dá. Só dá pra fazer amanhã, dia 22, a partir, se não me engano, das 4 horas da manhã. E aí vão ser missões diárias do dia 22 ao dia 29. Então, são sete missões e aí cada dia você completa as missões e ganha os seis coelhos felizes. E aí os coelhos felizes você vai tá podendo trocar por skin de arma. Como vocês viram, qualquer caixa de skin de arma são seis coelhos felizes. Ou seja, se eles não derem nenhuma outra maneira de a gente conseguir coelhos felizes, a gente vai conseguir sete caixas de skin de arma até o final do evento se a gente jogar todo dia e cumprir as missões todo dia. Então, provavelmente eles botem alguma outra forma de ganhar, mas por enquanto é só pelas missões. E aí, pelas missões, pelo cálculo que dá pra fazer ali, a gente só vai conseguir sete caixas de skin de arma, podendo escolher entre aquelas três opções. Então, bora cair perto aqui desse ovo verde, porque eu ainda não peguei os ovos necessários pra trocar pela skin. Eu tava com preguiça de jogar, mas enfim. Vamos pegar aqui, eu vou no soco, porque como a gente tá no modo explosivo, a gente só tem lança-granada. Destruir isso aqui de lança-granada não vai ser tão fácil. Então, bora no soco. Enquanto a gente destrói aqui, acho que a gente já vai destruir agora. Pronto, peguei os ovos. Eu vou falar com você sobre a adição de um novo item gratuito, que é a prancha. Aquela prancha que eu mostrei pra vocês há um bom tempo. Lembra quando eu tava falando sobre o evento maré que ia chegar? Então, a prancha do evento vai tá vindo aí, pelo menos chegou lá fora nos outros servidores de graça. Na verdade, bastando só jogar aqui o modo salto explosivo. Da mesma forma que a gente conseguia os tickets e conseguia a máscara lendária, épica na verdade. Você jogando mais algumas partidas com a skin do Observador 1900 e alguma coisa, você ganhava também a prancha. Não se sabe se esse bônus aí vai ser adicionado aqui pro Brasil, mas ele já chegou lá na gringa. E basta você jogar mais algumas partidas de salto explosivo com a skin aqui do... Essa skin aí, que eu nunca lembro o nome. E aí você vai tá ganhando a prancha do Baby Shark. E aí eu espero bem que tenha sido adicionada aqui pro Brasil, né? Porque essa prancha é bem bonita. Eu não sei se vocês lembram, eu mostrei pra vocês. E eu pensei que ela ia vir junto com o evento maré. E na verdade não teve em si um evento maré, mas, né? Veio as skins e veio os itens, então tá suave. E outro evento que parece que vai tá chegando logo, logo, é o evento da Coroa do Rei. Ele já chegou na gringa e parece ser um evento bem grandinho. Onde tem tokens também, né? E você ganha, tipo, por entrar na primeira partida, você ganha esse token Coroa do Rei. E aí todo mundo do outro servidor que jogou já ganhou. Porém, eles não sabem pra que serve. Não foi revelado. Simplesmente as pessoas dos outros servidores ganharam. E aí estão com ele guardado pra ver o que é que vai acontecer. Aqui no Brasil, não sei se vai chegar na maioria dos seus servidores. Eu acho que seja um evento mais exclusivo de lá. Mas se chegar é muito bom porque é um evento que aparentemente vai dar mais skins pra gente. Então, essas são as principais novidades, galera, que eu tinha pra mostrar aqui pra vocês. Bora só finalizar essa partida. Quero que vocês comentem aí qual é o modo de jogo que vocês estão mais gostando de jogar. Se é o salto explosivo, se é o modo confronto, se é a revolta mortal. Ou se é o modo normal, clássico, ranqueado. Então, comente aí qual que você tá mais gostando. Eu curti demais esse modo do salto explosivo. Essa bota aqui é bem legal. Dá pra você dar uns saltos bem massa. E eu não tinha jogado a primeira vez porque eu não jogava na época. Então, né? Mas agora que eu tô tendo a oportunidade, tá bem maneiro. A gente morreu aqui, eu não tinha kit. Não é tão fácil de achar kit aqui, né? Mas é ok. Eu acho que eu já tenho o suficiente pra pegar a skin do Observador permanente. Eu só tava com ela por três dias, né? Que todo mundo ganhou. Então, bora lá. Tá trocando a skin pra ela permanente. E comenta aí também se você já conseguiu trocar as skins. E já pegou todos os prêmios que dava pela troca de tokens de ovo. E galera, eu já fiz o desenho diário, né? E eu ganhei... Deixa eu me ver. Eu ganhei aquela caixa de loot que é um cara sentado em alguma coisa. Então, eu ganhei aquela caixa de loot. Pronto, resgatamos as skins. Comenta aí também qual skin você ganhou no desenho gratuito de hoje. Eu já ganhei a mochila do dragão. Já ganhei essa caixa de loot. Ganhei fragmento. E ganhei o emote. Mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. E comenta aí o que é que você achou. É nóis. Valeu. Falhou. E comenta aí. E aí